Nós, na América Latina, tivemos o exemplo cubano e o período em que Hugo Chávez esteve. Porque é claro que Maduro mantém autonomia, mas o Maduro não tem a transcendência que teve Hugo Chávez. E nesse sentido, nós no Brasil estamos muito empobrecidos, porque a mídia, os partidos políticos e os sindicatos, os intelectuais poucos que restam, eles não são capazes, porque eles querem uma bolsinha lá para os Estados Unidos, eles querem um semináriozinho lá em Harvard, eles querem ir, ser convidadozinho mesmo para uma universidade pequena como Carolina do Norte, ou qualquer coisa, eles querem participar das associações de defesa da democracia, eles querem entrar nessa. E isso, naturalmente, faz com que eles reduzam o horizonte da crítica e eles não se informem sobre os Estados Unidos. Isso é uma coisa muito importante. O sujeito tem que acompanhar os Estados Unidos, acompanhar a ação do imperialismo, como é que ela articula. Imperialismo não é só, em abstrato, é empresas transnacionais, sistema bancário, partidos políticos, financiamento de instituições no exterior, promoção da ideologia, exportação de religiões, etc. Tudo é um pacote. O exemplo mais claro é esse alinhamento de Bolsonaro, sua família e os generais que comandam aí, a elite brasileira em geral, no alinhamento automático. Mas esse alinhamento automático nunca encontrou no liberalismo de esquerda uma efetiva política externa independente que tem que ser antiimperialista. Uma política, de qualquer governo, tem que ser uma política antiimperialista. Não é que ela vai ser independente. Independente é para o pessoal da USP. Os bonitinhos do PT, até mesmo do PSOL, o liberalismo, eles querem ter que fazer. Não, não, não. A nossa política é antiimperialista. Nildo, 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 independente era no tempo do general Ernesto Geisel. O pessoal da USP se contenta em ser altivo. E isso, é verdade, é uma política altiva. O que significa que nós não vamos tirar o sapato e poder entrar num aeroporto lá nos Estados Unidos? Francamente, isso é que enquilharia. A política externa independente, e você lembra bem, foi uma caracterização dada num período da ditadura militar em que teve o tratado nuclear Brasil e Alemanha, que então destoou, uma certa expansão para a África, etc. As 200 milhas, 200 milhas. As 200 milhas, etc. Mas os Estados Unidos fazem a mesma coisa, os Estados Unidos, o petróleo. Vamos falar, o Brasil é um país petroleiro. O petróleo, para as multinacionais, é melhor que seja privatizado. A Dilma avançou nisso com essa maldita lei da partilha que terá que ser revogada. Ela e o José Serra fizeram esse acordo. Então, nós vamos ter que revogar isso. Mas se for tudo estatal, eles toleram, mas eles vão verificar as formas de pegar esse excedente petroleiro. Isso acontece com o Canadá, aconteceu com o México e está acontecendo com o Brasil. Só quem ignora o mundo do petróleo não sabe. É claro que melhor seja privatizado. Mas se for estatal, eles vão encontrar uma forma. E a fórmula é não dar, obviamente, autonomia energética para esse país e não colocar o povo com consciência na renda petroleira. E é o que nós temos no Brasil. O RHC, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, todos ocultam esse tema do nosso povo. O povo que tem que saber que vive num país petroleiro. E que não pode ser o Agro-Tec, o Agro-Pop, o Agro-Tudo. E que tem uma imensa biomassa para fazer aqui um plano energético com uma imensa capacidade na área de fármacos, energias, terras especiais, controle do território, controle dos minerais. E começar a incidir nos preços internacionais. Mas aí precisa fazer uma política absolutamente anti-imperialista e anti-monopólica. Essas que são as questões. Se não, nós vamos desocupar de pequenos seminários, coisinhas, quinquilharia, souvenirs, que aí vai distribuindo. E aí precisa de uma coisa muito importante, né, Romulo? O papel do presidencialismo e do presidente da república num país como o nosso, ele é fundamental. Porque é ele que pode dizer para o sindicalista que tem uma consciência ingênua, quando é que ele tem que avançar. É ele que diz para a juventude que está descobrindo política, para ela ter uma agenda mais forte, uma agenda estratégica para o país e uma agenda que tem que ser revolucionária. Tem que avançar na Revolução Brasileira. Avançar na Revolução Brasileira é observar aquilo que é estratégico para tirar o país da dependência do seu desenvolvimento. É verdadeiramente, Romulo, se a gente olhar, meu querido Expressional, se vocês olharem o potencial brasileiro e o raquitismo do Brasil, em ciência e tecnologia, em cultura, no controle do território, na política internacional, é verdadeiramente absurda a nossa situação. E, nesse sentido, tem um sujeito alinhado com o FHC, que decidiu o sistema de monitoramento da Amazônia com o telefonema do Clinton, a babaquice do Lula, que é um garoto propaganda de questões de quinta categoria, a disciplina da Dilma, que permitiu a violação dos segredos da Petrobras, a venda, o tráfico, inclusive a violação do seu e-mail pessoal, sem avançar contra os Estados Unidos, não preciso gastar saliva com o Temer, e menos ainda com esse alinhamento automático de Bolsonaro. Mas todos foram, igualmente, muito nocivos para a soberania do Brasil. Todos esses governos, nocivos, e a política no Brasil, nós estamos vivendo um processo eleitoral, e nunca vi expressão, nunca, nunca vi no Brasil uma eleição tão despolitizada, que tratou questões absolutamente secundárias, quando a classe dominante, a raiz da discussão lá nos Estados Unidos, está discutindo um ajuste no mundo, e a classe dominante aqui já tem um acordo total de fazer um ajuste brutal, dois dias depois que contarem os votos para a eleição dos prefeitos. Enquanto uns estarão, enquanto uns estarão lambendo a ferida e outros soltando foguetes, a classe dominante vai estar discutindo como é que todos os prefeitinhos do Brasil, e eu quero tratá-los assim, prefeitinhos e candidatos a prefeitinhos, vão chegar e vão ter que negociar em Brasília as migalhas que Paulo Guedes vai ou não conceder, segundo as suas conveniências. Ontem, esse office boy do sistema bancário, que é Rodrigo Maia, o que que disse? Disse claramente o seguinte, o Brasil está indo para um abismo, ou se faz um ajuste rápido e drástico, ou vamos para um abismo. Eles não estão mentindo. Agora, eu não vi um candidato a prefeito, nesse dia, nas capitais brasileiras, pegar essa declaração e dedicar seu tempo de televisão, suas energias, para politizar. Todos eles estão querendo ser o bonitinho, para chegar no segundo turno e ganhar uma prefeitura, cuja função não será redimir o povo de suas necessidades, mas tão somente dar uma explicação mais ou menos aceitável para a miséria que nos encontramos. Eu tenho clareza, a vitória da direita, do liberalismo de direita, e parcialmente do liberalismo de esquerda, está muito claro, exceto se ocorra uma grande reviravolta no país, que hoje, no dia de hoje, eu não acredito. Mas ainda temos aí dez dias, quinze dias de campanha. Mas o ambiente geral é de uma inocência, e eu diria de uma irresponsabilidade, de um oportunismo, que nas grandes capitais brasileiras não está se discutindo no essencial. E aí A gravar batia livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a batia livre, ou morrer pelo Brasil.